E aí, a gente espera que a Amanda passe mal. Mentira! Como a gente vai se superar e a gente vai motivar a galera que tá lá em casa, ela vai fazer 40 segundos nessa rua. Aê, aê, aê! Vamos! Aquilo que não te desafia, não te faz evoluir. Fala, galerinha! Tudo bem? Estamos aqui na Academia da Amanda em mais um treino, só que hoje vai ser um treino full body. Um treino pra você trabalhar o corpo todo na academia ou se você quiser, também dá pra fazer em casa. Então, vem com a gente que esse treinão aqui, ó, vai ser pauleira. Bora? Bora! Vamos lá, pessoal. Deixa eu baixar aqui um pouquinho só pra explicar pra vocês, tá? O treino de hoje vai ser um treino full body. Então, é um treino que você trabalha o corpo todo na mesma sessão do treino. Então, vai ter exercício pra trabalhar a perna, pra trabalhar glúteo, vai trabalhar os membros superiores, toda a parte do core, que é os nossos músculos estabilizadores. Vai trabalhar também o tic-tac, o cognitivo. Tem alguns exercícios que ela vai ter que pensar aí pra fazer. São exercícios combinados, tá? Aqueles exercícios, eu vou estar fazendo aqui dentro da academia. Então, você pode fazer na academia. Eu podia ter escolhido exercícios com máquinas, mas eu escolhi peso livre pra dar oportunidade pra você ir de casa, que treine em casa, também fazer esse treino. Então, é um treino pra todo mundo, tá? Então, que você consegue trabalhar o corpo todo. Geralmente, é um treino maravilhoso, assim, que eu adoro se fazer, por exemplo, num domingo, sabe? Num sábado, aquele treino pra atrair a alma do corpo. Relaxar. Só que cada, diferente de ser por tempo, que nem os treinos HIIT, não é um treino HIIT, tá? Vão ter exercícios de força. E é isso que eu queria também falar pra vocês. É muito importante, no processo de emagrecimento, que você faça o treino de força. O treino de força, eu não gosto de usar a palavra musculação, porque a palavra musculação, ela se prende dentro de uma sala de academia. E o treino de força, ele não precisa estar numa sala de academia. Se você tiver uma sobrecarga e conseguir trabalhar a intensidade, você faz um treino de força em qualquer lugar. Em casa, aonde você quiser, tá? Então, precisa do treino de força. Por quê? Primeiro, quando o corpo tem mais músculos, automaticamente, esse corpo, ele metaboliza mais. Ele queima mais gordura. Você precisa ter um gasto calórico maior pra sobreviver, digamos assim, nesse corpo. Então, um corpo com mais músculos, queima mais gordura. Outra coisa, quando a gente faz o treino de força, dentro da nossa musculatura, a gente tem um estoque que chama glicogênio. Quando a gente treina, sabe quando você vai cansando, vai acabando as energias, acabando a força, você zera todo o seu estoque de glicogênio que fica dentro do músculo. O que que acontece? Como que faz pra repor? Pra você repor esse glicogênio dentro do músculo, é feito na forma de oxidação de gordura. Por isso que o treino de força, o treinamento resistido, o treino com carga, com peso, é de suma importância pro seu processo de emagrecimento. Então, se você que tá me assistindo, tá passando por esse processo, não é pra você fazer só cardio, só esteira. Faz um treino de força bem feito. Ele queima muito mais calorias, e quanto mais músculo você tem no seu corpo, menos gordura, tá? Então já fica aí a dica pra vocês fazerem. Nesse treino, a gente vai fazer seis exercícios, tá, mandinha? Seis exercícios trabalhando tudo isso que eu disse pra vocês. Esses seis exercícios, cada exercício em específico vai ter uma quantidade de repetições, tá? Não vai ser generalizado, ah, 20, 15 pra todos os exercícios. A gente vai trabalhar numa média de 15 repetições, só que, por exemplo, vai ter o burp no meio do exercício, então o burp ela vai fazer cinco, porque o burp é um exercício mais complexo. Pra você que gosta de treinar, o burp é um exercício completo, você trabalha o corpo todo num exercício só. Então vai, parece ser assustadora, você fala, ah, eu vou fazer o burp, é difícil? É um exercício que tem uma complexidade, só que se você treinar e ir aprendendo, você vai melhorando a execução, tá? Depois você fica viciado, que nem eu sou viciado em burp, eu admito. Então a gente vai fazer esse treinão completo, praticamente não vai ter descanso, entra os exercícios. Só que a gente vai fazer três rounds, tá? Vamos ser três rounds, em dois rounds eu vou dar uns 45 segundos pra ela dar uma respirada, tomar uma água, e aí a gente finaliza com os três, tá? E se você sentir facilidade, você pode aumentar sua carga também. Então a gente vai trabalhar com uma carga, se tiver fácil eu vou aumentar. Beleza? Se bora pro treinão então? Bora. Então bora. Ah, a Mandinha tomou o Venom, né, antes do treino. Só pra salientar pra vocês, ela tá fazendo uso do Black Viper também nesse processo no projeto, tá gente? Black Viper, disposição, mais energia, gasto calórico, queima de gordura, vocês não podem ficar sem. Eu sou também viciado no Black Viper, admito, ele é maravilhoso, não é? É, nossa, é muito bom. Então bora pôr esse Black Viper pra quem mais. Como o nosso treino praticamente não vai ter descanso, já vou explicar os exercícios pra vocês e pra Mandinha também, pra vocês já ficarem cientes, e aí a gente vai pro treinão. O primeiro exercício que a gente vai fazer é o thruster. Eu peguei aqui duas anilinhas, pode ser um pezinho, pode ser o que você tiver aí. Qual que é o movimento? Ele é um movimento combinado entre agachamento e desenvolvimento press. Então você vai trabalhar com pernas, né, membros inferiores, glúteos, e vamos trabalhar também os bracinhos, ombros. Agachou, postura, né, do agachamento, agachou. Você vai subir e já levantar o braço. Então, não precisa fazer parada, tipo, agachei, já faz o movimento simultâneo. Vai descendo, agacha, sobe. Agacha, sobe. Empurra o bracinho lá pra cima e sobe. Esse é o primeiro. O segundo, a gente vai fazer o burpe, né, que é o famoso burpe. Não precisa ter medo, pessoal, quando você for fazer o burpe e se jogar. Não traga o movimento. Pra quem não sabe, vou falar mais ou menos por cima. Como que é o burpe? Você começa com a mão no chão. As suas perninhas vão lá atrás. Você desce na flexão. Sobe. Joga a perna pra frente. E sobe. Ele, lentamente, é basicamente isso. Então, na hora da flexão, não precisa ter medo de se jogar no chão. Se joga mesmo. Bate a barriga no chão. Vai estar amortecendo a queda. Se você travar, vai ficar mais difícil pra você fazer o movimento de flexão. Então, ele rápido é aqui, ó. E sobe. Mão no chão, joga a perna, flexão. E sobe. A blusa de fio ficou ótima, né? A blusa caiu. Quem não consegue fazer, pode fazer o sprawl, que é meio burpe. Mão no chão, vai lá atrás, volta e sobe. Só não tem a flexão, tá? Terceiro exercício, a gente vai fazer o swing. Posição dos pés, assim, que sumou. Então, pensa na largura do seu ombro. Abre um pouquinho a mais. A ponta do pé vira pra fora. Não é isso aqui, tá? Pensa. Tô retinho. Três e quinze, ó. Você vira a pontinha do pé pra fora. Contrai bem o abdômen. Segura a sua carga. Peguei uma anilha de cinco. Eu acho que vai estar fácil. Vou pegar uma de dez. Você pode fazer com um galão de água. Pode fazer com o que você tiver aí, tá? A gente vai fazer uma flexão de quadril. Semi-flexão de joelho e flexão de quadril. Joga o pezinho lá atrás, ó. Semi-flexão de joelho. E agora vem a flexão de quadril. Eu vou, flexiona o quadril. Encaixa o glúteo. Esse daqui é ótimo pro glúteo. Aperta o glúteo. E o braço vai lá em cima. Desceu. Subiu. Inspira na descida. Solta o ar pela boca na subida. É isso aqui, ó. É um movimento simultâneo. E aperta o glúteo na subida, tá? Minha cara é de dor. Sabe? Três. Quarto exercício. Também vou usar esse pezinho, mas pode ser um halterzinho. Pode ser uma garrafa pet. A gente vai fazer o avanço. Junto com a elevação lateral. Posiciona a perna. Desde que você descer no avanço, você sobe a elevação lateral, ó. E volta. Desce e volta. Certo? O quinto exercício, a gente vai fazer um exercício de cardio. Posição do pé de sumô. Vai tocar no chão agachando. E salta. Tem gente que conhece esse como sapinho. Pode ser também, porque fica parecendo sapinho, né? Agacha e salta. A galera que vai fazer o agachamento com o salto, pelo amor de Deus, não é isso aqui, ó. Amortece a queda, ó. Repara, não faz nem barulho, ó. Amortece a queda, agacha e toca o chão. E pra fechar, a gente vai fazer uma prancha. Aí a prancha, gente, vai ser por segundos, tá? Trinta segundos. Apoie o antebraço no chão. Tem que pensar que a sua coluna, ó, tem que ficar parecendo uma copinha de passar roupa na prancha. Cabeça polizonte, queixo alinhado, queixo não é aqui nem aqui, ó. Apoie o antebraço. Olha pra baixo, com o peixe alinhado. Contrai o abdômen e segura. Não é aqui e não é aqui, ó. Estabiliza e aguenta. É isso. Três rounds disso e aí a gente espera que a Amanda passe mal. Mentira. É um treinão, gente, um treinão. Eu adoro fazer esse estilo de treino. Principalmente pra você que gosta de treino dinâmico. Pra você que não gosta de ficar só aqueles treinos parados. A gente que é amante da musculação até gosta de fazer os treinos isolados, que são mais assim, parados. Mas quem gosta de treino dinâmico, essa aqui é uma ótima opção. Porque você treina o corpo todo. Dois, bora. Ae, três, vamos. Dá mais dois. Quatro. Último, bora. Cinco. Tá vendo por isso que ele não pode ter medo de se jogar no chão? Parece que não, gente. A primeira vez que eu fiz o burpee, eu falei assim, nossa. Parecendo uma pata choca, desengonçada. A sensação que você tem é essa, mas vai aperfeiçoando. Você vai perdendo medo. No começo você trava. É sem medo. Se joga. Tá? Bora. Um, ae, dois, bora, três, quatro, tá leve, hein, Ramon? Cinco. Não leve. Bora, Ramon. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vai, cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Deixe o peso, pegue o menorzinho. Isso. Um, quatro, dois. Esse, pessoal, serão vinte, porque são dez cada perna. Bora. Vamos. Três. É isso mesmo. Três. 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 Um, deu? Gente, a intenção do treino é você sempre dar o seu melhor. Grava uma coisa na sua cabeça. Aquilo que não te desafia, não te faz evoluir. Você precisa ir além. Se percebeu que tá fácil, aumenta a carga. Deixa ficar mais intenso. Lógico, sempre priorizando a execução. A gente percebeu, tanto eu quanto a Amanda, que tava fácil pra ela fazer com o pezinho de 2kg. Eu aumentei a carga pra ela fazer o thruster, tá? Então, sempre que perceber que tá fácil, aumenta a carga. Pra você sempre ficar em constante evolução. Forte, oito, vamos. Nove, bora, dez. Só mais cinco, Amanda. Forte lá em cima. Um, agacha, aperta o glúteo. Dois, vem. Três, vamos. Quatro, a última. Assim. Boa. Agora sim, começou o treino. Agora começamos. Percebi que a bichinha é forte. Vocês viram naquele treino de perna? Se você não viu, volta aí, volta aí. Ela é forte. Isso, agrada os meus olhos. Vamos, Amanda. Três, não vai, não vem. Contrai a barriga pra dentro. Lá nas costas, tá aí? Vai. Encaixa as costas, contrai o glúteo, vai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Mésio. 3, aberta o gluteo, 4, vamos, 5, 4 mil mais alto agora que você descer, 6, ae, bora, 7, 7, 8, vamos, 5, não para, 10, salto o ar pela boca, vem, só falta 5, vamos vencer, 1, é a última série, 2, bora, 3, bora, 4, a última, 1, é a última série, bora, vai, 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 1, força guerreira, força guerreira, 2, bora, 3, o tubelo chega antes, 4, a tubelo chega antes, vem, 5, bora, 6, vamos, 7, bora, não para, 8, vamos, 9, deixa doer, 10, vamos, só mais 10, vem, 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, vamos, 7, 8, 9, 10, bora, vamos, vamos, tem que plantar, 1, são 20, foi, 3, 4, 5, 6, 10, 8, 9, 10, mais 10, 1, 2, vai, 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 bora, 3, 4, 6, 7, 8, lá em cima, 9, vamos, eu quero mais 5, vem, 1, bora, 2, se desafia, 3, 4, 5, tá vendo como sai, fiz até a mais, vem, como a gente vai se superar, a gente vai motivar a galera que tá lá em casa, ela vai fazer 40 segundos nessa última, bora, aumentei 10 segundos, só pra dar o gostinho final da vitória, você vai conseguir, eu sei que você consegue, tá me ouvindo? Então não para, bora, não descansa, já vai descansar, já vai acabar, vai, posiciona, isso, concentra, contrai o rute, contrai o abdômen, o abdômen lá nas costas, fica aqui com o pescoço alinhado, aí, aguenta, bora, trai o abdômen, contrai o glúteo, pensa porque que você tá aqui, bora, eu sei que você consegue, não desce, eu sei que você consegue, não desce, bora, bora, não para, eu quero mais, vamos, aguenta, aguenta, não para a hora que o reloginho tocar, continua, continua, vem, continua, não para, mais um pouquinho, vai que dá, eu sei que você aguenta, 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 vem, vem, boa, foi até falhar, tá vendo como você, aguenta, respira, já foi, passou, 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 antes de eu finalizar, eu quero saber, quero que você fale para a galera, o que você tá sentindo? Nossa, cansei muito. Você já tinha feito algum treino nesse estilo? Não, eu tentei uma vez em uma aula de crossfit, mas eu não aguentei, e com essa ficha que a Lili passou, eu tô me vendo uma pessoa bem mais resistente, tô... Com certeza, isso é com o tempo, tá? Nos primeiros treinos, lógico, mais que ela tá ofegante, é um treino que eleva sua frequência cardíaca, é normal, tá gente? Você sentir esse desconforto, como eu disse, precisa ter esse desconforto para você conseguir evoluir, mas, conforme vai passando o tempo, você vai treinando, o seu condicionamento vai ficar melhor. Até o fim do projeto, vocês vão perceber que desempenho... Até o fim do projeto, vocês vão perceber que a performance e o desempenho da Amanda vai melhorar cada vez mais, tá? Esse estilo de treino é uma das opções dentro do treinamento que pode ser feito para quem tá em processo de emagrecimento, enfim, qualquer pessoa que goste de treinar. Eu tô falando processo de emagrecimento em específico, porque é a situação que a gente tá fazendo com a Amanda. Mas lembrando sempre, a gente tá trabalhando o processo de emagrecimento com ela, sempre preservando, e ela tá melhorando a massa magra dela a cada vez que a gente faz a avaliação. Então a intenção é essa, perder gordura e ganhar massa muscular, através da dieta e através da metodologia de treino. Essa é mais uma que você pode incluir nos seus treinos, por isso que eu fiz questão de fazer com peso livre, para que qualquer pessoa possa fazer, tá? É um treino bem gostoso, bem dinâmico, não vai demorar muito, e você vai se sentir bem melhor. O que que foi? Uma delícia. Tá, ela tá... É um caso de amor e ódio, eu sei o que ela tá sentindo, ela quer me abraçar e ela quer me matar ao mesmo tempo, porque é normal isso. Mas, sabe aquela coisa? É que nem mãe com filho, sabe? É pro bem. Então é pro cuidado. Você vai me agradecer lá na frente, você fala assim, nossa, eu quero ver, vai passar o tempo, ela fala, nossa, eu vou fazer um estilo de treino assim, porque é um treino gostoso, é um treino dinâmico. Quer ver ficar mais gostoso ainda? Chama uma amiga, chama uma amiga pra treinar junto. Então ó, gente, vou trazer aqui pra vocês, como eu disse, todas as estratégias e as possíveis formas, maneiras e estratégias de treinamento pra vocês usarem, tá? Essa foi mais uma, mais uma opção aí. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, deixar a sua mensagem de motivação pra Amanda. Todo o conteúdo que a gente disponibiliza aqui, gente, é de coração mesmo, é 100% gratuito. É só você maratonar os vídeos do projeto que você vai conseguir evoluir. Um vídeo ou outro, você vai tirar. Você pensa assim, ah, esse vídeo aqui eu não vou aprender nada. Para e assiste. Informação dada só vira conhecimento se você colocar em prática, tá? Isso vale pra qualquer questão da sua vida. Se você não for em prática, não vira conhecimento. Então pega agora, pega esse vídeo, manda nos grupos de WhatsApp, manda pras suas amigas, chama suas amigas pra treinarem com você. Não esquece, sempre que você fizer os nossos treinos, marcar a gente, me marca, me marca a Drago, me marca a Amanda. Porque o projeto, ele é pra vocês. A gente escolheu a Amanda pra estar desenvolvendo o projeto. Mas aprender, aplicar e evoluir é pra todo mundo que tá acompanhando. Basta você se dedicar, você assistir e colocar em prática. Parabéns, Amandinha, por mais um treinão. E logo, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Interajam com a gente, porque vai ter treino com convidadas. Como que você vai saber? Ah, e como que eu vou ser a convidada? Você precisa participar do projeto. O que é participar do projeto? Comentar nos vídeos. A Drago tá assim, ó. De olho em todo mundo, quem comenta nos vídeos, que interage. A Amanda tá de olho, eu tô de olho. Vocês pensam que não? Eu vejo cada pessoa que faz os stories, que marca lá no Instagram, ou que vem aqui no YouTube e fala que tá colocando em prática. Se você tá acompanhando o projeto e já conseguiu evoluir bastante, um pouco que seja mentalmente, fisicamente, deixa nos comentários. Esse feedback aquece o nosso coração e nos motiva a trazer cada vez mais conteúdos pra vocês, tá? Então, a nossa finalizadora de vídeo oficial fala pra galera, sabe o que a galera tem que fazer pra não perder os conteúdos. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. Ative o sininho. Aperta o joinha aí, se você tá de boa nesse vídeo e não apertou o joia. Gente, pra você é só uma clicada. Pra gente faz muito valor. Então, clica no joia. Segue a gente lá no Instagram e acompanha todo o projeto. Tem vídeo no canal todo domingo, às 18 horas. E, ó, pra saber que o vídeo vai sair no canal, ativa o sininho das notificações aqui em cima, que toda vez que sair vídeo no canal vai chegar pra você. Dragon Pharma publicou mais um vídeo. É isso, pessoal. Um beijo. Gratidão, pessoal, aqui da Academia Evolution em Barueri, que cedeu o espaço, mais uma vez, pra gente estar gravando, que é a academia que a Amanda treina. E mostrar pra vocês a realidade. Que você consegue sim ter resultado, basta você se dedicar. Um beijo, galera. E até a próxima.